Eu vou incluir agora o Bootstrap no nosso projeto Laravel aqui, lembrando que existem algumas possibilidades para você fazer isso. A forma mais clássica e talvez a mais correta seria utilizando o Laravel Mix, onde você define, por exemplo, o Bootstrap como dependência e gerencia todos os seus axes através do Laravel Mix. É uma das opções e talvez a mais correta, porém, para muitos casos, uns casos específicos, talvez isso só gera mais trabalho e talvez um recurso desnecessário, e pelo menos nessa parte do nosso curso não é interessante ver isso ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir da forma mais clássica, simplesmente pegando a CDN dele e incluindo o nosso projeto através do template. Então, aqui eu venho começar, acesso ao site do Bootstrap, começar, o Startup, e aqui eu vou copiar o link da CDN dele. Vou utilizar apenas o CSS, e aqui eu vou lá no nosso template, então dentro de resources, views, admin, temos aqui no layout o nosso template, que é o app, e aqui no header dele, no red, eu vou inserir aqui o nosso style. Que é o style do Bootstrap. Feito. Fiz isso, pode ver aqui que já vai dar uma mudada no nosso layout. Já mudou algumas coisas aqui, a fonte, etc. Todo conteúdo aqui é até dentro de um container, para ficar organizadinho aqui, e aqui agora eu já posso abusar do Bootstrap. Lembrando também, se eu conferir aqui, veja que a nossa paginação, ele já traz a paginação de full com as classes do Bootstrap. Então, isso aqui o próprio Laravel já induz você a utilizar o Bootstrap, mas nada te impede de utilizar o outro framework CSS, como Buma, enfim. Então, eu vou voltar lá no nosso pages products, e aqui no index, esse table aqui eu vou colocar uma classe nele, se você quiser conferir aqui no Bootstrap, se você quiser pôr table, por exemplo, só para ver as opções que ele te dá, veja que ele tem várias opções de table aqui, nessa classe padrão de table, class table, e eu posso combinar com outras também. Como, por exemplo, se eu quiser utilizar esse dark, table deck, tem esse que fica dessa forma aqui. TH light. Eu gosto desse daqui. Se você quiser utilizar outro, enfim. Depois eu vou melhorar essa exibição aqui, quando a gente vem mais, a gente pode trabalhar, talvez não com tabelas, mas definir um item ao lado do outro aqui, utilizando também as formatações de layout do Bootstrap, mas, principalmente, só quero organizar isso daqui. trazendo um pouquinho mais de opções, então aqui essas ações, eu vou definir aqui um... uma largura máxima para ele, para ele ficar no cantinho aqui, melhor. Esse link aqui, eu vou utilizar as classes de botões do Bootstrap. Btn, btn... primary. Tá aqui. Já melhorou um pouco, obviamente, e posso melhorar ainda mais, mas, inicialmente, já está uma carinha um pouquinho melhor.